Ei Nike, tá me acostumando mal, depois cês não reclamem, deixa eu ver o que que eles mandaram agora Porra, vai sair de linha, ô brabo Mandaram um aí, não sei se é pra comemorar, se é pra, né, já pra deixar aqui ele Não dá vontade nem de pisar, já que vai tirar de linha, já tá de deixar guardado essa parada, ó Pesado, obrigado rapaziada da Nike, sem palavras, cês é brabo, por isso que cês é a Nike Tamo junto, é nóis Nike, tamo junto Primeira vez que eu pus um desse no pé aqui eu ganhei da patroa da minha mãe que morava na porta da minha casa Minha mãe fazia umas faxinas lá na casa dela, ela olhava a nós Falou, ó, tem isso aqui parado, não uso mais, leva lá pro seu filho O bagulho era maior que meu pé e era cinza e rosa e nós usava do mesmo jeito Agora ganhei mais um, ganhado também, da Nike, pelo Bora pisar, bora pisar, caralho Monstro, valeu rapaziada, tamo junto Nike